Eu sou o contrário, eu sou a favor se o condutor do veículo estiver consciente que está sendo feito o teste. Se o condutor não está consciente que o teste está sendo feito, eu acho que ele está errado. Eu acho bom porque vai ser uma maneira dos motoristas se conscientizarem que o uso do álcool pode provocar acidentes.